O Leonardo tá ligando pra mim uma hora dessa... Alô? Alô, seu Josuel? Isso. É a moça que comprou o celular semana passada, o senhor tá lembrado? Tô lembrado. O senhor quer me comprar de volta? Comprar de volta? Pra que diabo eu quero ele de volta? Eu vendi a senhora semana passada, pra que eu quero de volta? Eu tô vendendo ele por quatro mil, seu Josuel. Quatro mil? Isso. A senhora tá achando eu com cara de palhaça, é? Eu vendi a senhora por trezentos reais, um J4, aí eu vou dar quatro mil nele. Minha senhora, vai procurar o que fazer, vai, vai. Seu Josuel? O senhor tá lembrado que quando o senhor me vendeu o celular, o senhor esqueceu de apagar as fotos da galeria, seu Josuel? E foi? Foi, seu Josuel. E sua esposa tá interessada em comprar o celular por mil contos, seu Josuel? Pois é. Só que eu resolvi falar primeiramente com o senhor, né? Porque se o senhor não quiser me comprar pelos quatro mil, eu vou passar o celular pra ela pelos mil contos. Não, não, eu quero, rapaz, eu quero esse celular, rapaz. Esse celular é o celular que eu mais gostava, eu comprei, eu nem gostei. Eu quero ele, traga ele agora que eu pago a vista, a vista. Pronto, seu Josuel, tô levando aí, viu? Obrigado. Traga agora! Oh, my God.